Música Meu nome é Dick Danelo Dick Danelo que surgiu depois de Filipe Danelo, porque na verdade o meu nome verdadeiro é Filipe Danelo, que eu saí de uma cidadezinha pequena, um país pequeno Berbedeira Marítima, província de Cosença, na Calábria e eu cheguei aqui em 1955 e comecei minha vida artística no convento de Caputini lá na Calábria depois de dois anos que meu pai estava aqui, ele era Alfaiate se estabilizou lá na Rua Silva Pinto, no Bom Retiro e aí ele de repente falou se eu queria vir pra cá porque eu tinha um tio meu chamado Tiriaco Verta que vinha pra cá e aí eu quis vir com ele aqui no Brasil, com 12 anos de idade deixei minha mãe, deixei meu irmão lá deixei minhas irmãs, enfim toda aquela coisa, aquele aparato de família era um momento mágico também, os anos 60, sabe? então, tudo era novo era uma revolução da juventude no mundo inteiro e eu fui entrando no meio musical dessa forma e aí eu comecei a cantar no programa do Antônio Aguilar na época na TV Paulista depois do Júlio Rosenberg nunca cantei em programas de calor sempre foi uma coisa profissional e eu fui o primeiro cantor a cantar na TV Paulista Canal 5 que era na Rua das Palmeiras uma música que venceu o Festival de São Paulo de 1961 chamado Al de Lá e aí começou a coisa e o primeiro disco que eu gravei foi um disco numa gravadora chamada Som Brasil que era uma gravadora de Santos né meu pai pagou essa gravação eram quatro músicas de um autor chamado Rocco de Paulis que era italiano e eu gravei com a orquestra do Elcio Álvares no estúdio Gravo Disque que era um dos mais importantes na época e até hoje existe esse estúdio e aí como esse esse dono dessa gravadora era Santista tinha uma Rádio Clube de Santos que ia ter um show lá o show era com Dalva de Oliveira Calbi Peixoto e Ângela Maria e o Dick Danello foi lançado nesse show que foi uma coisa histórica eu não tenho nenhuma foto não tenho nenhum registro disso mas foi lá que eu comecei profissionalmente pois é esse aí foi um disco produzido pelo Antônio Aguilar que tem um programa lá e nessa época os vários cantores que começaram nessa época que era imagina Sergio Reis Marcos Roberto os Vips e outros mais e Dick Danello enfim então foram reunidos vários artistas né e fizemos esse LP que hoje é um culto é um é um LP que é procurado pelo público do mundo inteiro é impressionante isso daí foi aí inclusive que surgiu o Aguilar me deu o nome de o Po Anca italiano porque eu tinha mais ou menos o semblante mais ou menos igual ao cantor Po Anca aquele de Diana que fazia muito sucesso nessa época e aí gravamos esse disco assim na brincadeira logicamente com um conjunto lá The Flyers e foi aí que começou eu gravei uma música do Faiella que nada mais nada menos é o pseudônimo do Pepino DiCaprio Pepino DiCaprio que é um dos meus ídolos né aquela época era o seguinte quem chegava primeiro quem tinha uma música quem conseguia de alguma forma um disco estrangeiro e queria gravar no Brasil era um grande o grande lance porque a partir daí quem lançasse essa música em primeira mão a coisa começava a funcionar eu sendo italiano era uma curiosidade entre os discos joques assim pô esse cara não sei o que e tal bom gravei esse disco com o Jet Blacks que era o conjunto fortíssimo que inclusive participava da Jovem Guarda né do programa Jovem Guarda da TV Record o maior fenômeno em termos de programas musicais jovens no Brasil sem dúvida nenhuma e aí eu gravei na Fermata esse disco de um lado quando eu veio entrar na minha lagaça de outro lado uma música infantil chamada Bússica Bombaio que eu não queria gravar em hipótese alguma mas o Manuel Barenden que é um produtor de disco queria de qualquer jeito falei tudo bem então para não criar problema vamos gravar e aos poucos a coisa começou a funcionar aí um dia eu estou na Rádio Nacional aqui na Rua das Palmeiras encontro o Erasmo Carlos porque a gente ia assim ia num programa de rádio fazia um programa depois ia numa outra rádio aí eu voltava na Rádio Nacional fazer o programa de Fulano Beltrano e assim funcionava a coisa quer dizer a gente se encontrava nessa época em várias emissoras de rádio trabalhando o disco né aí o Erasmo Carlos falou Dick você entrou na Parada de Sucesso pô não sei o que aí foi uma loucura e tinha um programa de rádio chamado na Rádio Nacional que era às 25 mais que aos domingos era a Grande Parada Nacional do Sucesso ou seja o que o que aparecia ali tocava no Brasil inteiro e aí começou a estourar a música e a coisa começou a funcionar aí comecei a fazer Jovem Guarda aquela coisa toda quando surgiu a Jovem Guarda na verdade é uma história que eu conto inclusive no livro Graças a Música é porque não não tinha a tarde aos domingos não podia transmitir futebol aí a TV Record que era a TV do momento queriam fazer alguma coisa em termos de música então começaram a pensar bom quem é que pode apresentar o programa começou assim uma brincadeira e esse Marcos Lázaro era um argentino que era um grande um grande empresário trazia muitos artistas internacionais também estava junto lá e começou a famosa Jovem Guarda e evidentemente que quem estava na Parada de Sucesso tinha que estar na Jovem Guarda como eu tinha música também na Parada de Sucesso então começaram a me convidar para fazer esse programa eu acho que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida foi quando eu cantei uma música chamada uma música chamada Eu que não vivo sem satéria do Pino do Nagio que nunca ninguém tinha cantado essa música e quando eu acabei de cantar essa música eu vi todo o público do teatro de IP me aplaudindo aquilo foi maravilhoso e o Roberto Carlos logo no começo me apelidou de O Italianíssimo por quê? porque eu me apresentava de terno né bem feito meu pai era alfaiate então eu ia sempre de terno super chique e tal e ele gostava da forma que eu me vestia por isso que surgiu O Italianíssimo o Festival de San Remo na verdade ele nasceu em 1951 numa cidadezinha chamada San Remo no norte da Itália que fica na região da Ligúria queiram ou não as pessoas é o evento italiano mais importante da música que existe até hoje por quê? foi ali que nasceram as grandes músicas italianas que depois estouraram no mundo inteiro por exemplo até 1958 a música italiana era uma coisa era aquela música muito melódica aquela música bem italiana antiga etc e tal a partir de 1958 chegou um cara lá chamado Domenico Modugno Domenico Modugno ele abriu na verdade a porta da música italiana para o mundo e aí surgiu a música chamada Nel Blue de Pinto de Blue que depois ficou conhecida como Volare que chegou em primeiro lugar nos Estados Unidos e em vários países do mundo e hoje é uma das canções italianas que mais se canta em tudo quanto é lugar e a partir daí a música italiana teve um sucesso estrondoso em todo o mundo aí todo mundo queria participar do festival de Sanremo já vista que grandes os maiores artistas da música americana se apresentaram em Sanremo então a partir daí grandes grandes músicas né surgiram e eu tinha um fascínio muito grande pelo festival de Sanremo nos anos 85 eu estava na Itália e comprei o festival de Sanremo na RAI para apresentá-lo no Brasil depois eu comprava vários festivais nos anos seguintes né negociava com a televisão brasileira porque não tinha internet não tinha nada disso quer dizer era a televisão era importante ter esse esse produto para a televisão brasileira o cinema apareceu também sem querer eu tinha a gente conhecida que eu conhecia na Boca do Lixo chamada Boca do Lixo que é A Rua do Triunfo né e um dia o Renato Greck me apresentou Fausto e Mansur que estaria fazer ia fazer um filme chamado A Ilha dos Paqueiras com o Renato Aragal D. Santana D. Santana Berta Louran etc e tal e queriam um cantor do navio cantor do navio Ananeri né a gente filma no Ananeri e me convidaram para fazer o filme e um dos produtores do filme era um um búlgaro chamado Nissin catalã que era também meu amigo e eu adorei a ideia né de participar como ator como cantor do filme no meio do caminho no comecinho das filmagens aí o Fausto e Mansur me convidou para fazer a trilha sonora e eu na época estava na Continental Discos né e aí eu aproveitei e falei ok você já fez trilha sonora já eu conheço tudo bem não conhecia nada mentira mentira aí eu compus três músicas que eu me inspirava nos filmes italianos de cantores e aí em seguida surgiu também o grande amigo o Carlos Rechenbach que foi uma pessoa fantástica também na minha vida me convidou depois para fazer corrida em busca do amor com Davi Cardoso e mais alguns amigos meus o Tony Ricardo o Luiz Carlos Clay etc e tal também comecei mexer na trilha sonora mas antes disso depois teve um filme chamado Seal Uma Verdadeira História de Amor né do Fausto e Mansur aí surgiu uma música chamada Passion Love Team eu fiz a trilha sonora desse filme essa música Passion Love Team é um clássico um clássico maravilhoso lindo que muitos artistas gravaram inclusive o Imortal Altemar Dutra e fui fazendo trilhas sonoras depois eu fiz mais um filme do Fausto e Mansur o primeiro filme da Vera Fischer chamado As Fêmeas né e fiz várias outras vários outros filmes que o próprio Fausto e Mansur depois colocava as minhas músicas em outros filmes que eu não sabia e muitas vezes eu passava no cinema aqui no Cine Windsor eu via lá música Tique Danilo eu falei puxa mas eu não sabia que eu tinha feito música aqui depois eu tive um filme chamado Gente que Transa daquele diretor da Globo Silvio de Abreu me convidou porque ele estava fazendo esse filme e ele queria uma trilha sonora aí eu contratei na época aquela dupla baiana Antônio Carlos de Jocaf aí criei através deles uma trilha sonora para esse filme aí eu ouvi um dia um anúncio no jornal que o Altair Lima que era o produtor né estava querendo cantores para atuarem nessa peça Jesus Cristo para estar falei eu quero falei comigo mesmo eu quero eu vou e vamos lá e na época quem trabalhou nessa peça foi o Eduardo Conde que infelizmente faleceu que era o Cristo né Jonas Bloch que vive até hoje Nela Torraca vários vários nomes que foram importantes era uma coisa nova era uma coisa inédita na época uma orquestra de 36 figuras com o maestro Herculano enfim uma mega produção né que estreou na no Teatro Aquários ali no Bixiga e eu quis fazer parte desse desse elenco aí foi um momento mágico também da minha vida que eu mantenho até hoje na minha mente no meu coração também eu fazia a Simão Zelotes era um dos discípulos né mas todo mundo tinha que saber tudo porque quando faltasse alguém alguém tinha que substituir entendeu então eu fiquei três meses fazendo isso exatamente na época do Jesus Cristo Superstar a gente teve uma ideia eu um sócio meu que também trabalhou nessa nessa Jesus Cristo Superstar chamado Mikael vamos montar uma um selo né a gente falava selo naquela época era a o momento o brasileiro cantando em inglês surgiu a ideia de contratar um cara chamado Dave McLean Dave McLean que já tinha feito um grande sucesso com a música chamada Me and You na Top Tape muito bem aí eu conheci o Dave McLean contratamos o Dave McLean e me mostrou uma música chamada We Say Goodbye eu gostei muito dessa música falei vamos gravar essa música aí chamei o Salinas o maestro Salinas que eu já conhecia de um outro trabalho chamado Atlantis que eles tinham gravado um LP aí chamei o Salinas contratamos os músicos gravamos isso no estúdio da RCA duas músicas We Say Goodbye e uma outra música que seria o Lado B essa música simplesmente estourou de tal maneira no ano de 75 que vendeu compactos na época chegou a vender 2 milhões de cópias em duas semanas que antecederam o Natal de 75 em duas semanas vendeu 450 mil cópias foi primeiro lugar em vários lugares no Brasil no México enfim foi um estouro que na época era We Say Goodbye e Feelings as duas músicas de maior sucesso da época aí depois eu lancei um cara chamado Edward Cliff aí gravamos uma música chamada Nights of September vendeu 250 mil cópias na RCA italiana essa música então era um boom na verdade da música em inglês feita no Brasil bem feita logicamente né então acontecia foi aí que eu gravei também Tears com Christian Teu Azevedo que é um nome muito importante ganhou até um Grammy da música brasileira de raiz que eu gravei um LP chamado Grito Selvagem e foram a gente foi montando um catálogo com artistas nesse naipe e como é que surgiam os nomes em inglês eu tinha a revista Cashbox lá eu pegava o primeiro nome de um com o segundo nome de outro e montava e montava o nome do artista entendeu em 80 e foi 82 82 eu fazia uma entrada num programa do Gilberto Pereira na na Rádio Excelso antiga Rádio Excelso né fazia entradas assim com música italiana posteriormente a Rádio Gazeta FM me convidou pra fazer um programa montamos um programa das nove às onze da noite todo sábado e como é que vai chamar o programa eu tinha feito uma música pra uma namorada que eu tinha chamada exatamente Palando da More que é uma música que eu gravei chama-se Palando da More eu falei essa música Palando da More não é Palando da More amor entre um homem e uma mulher e tal é Palando da More é de tudo então falei vai ficar Palando da More o título e começou bom qual foi a surpresa da Gazeta o programa foi o primeiro lugar de audiência dava picos assim violentíssimos de audiência e aí eu fiquei durante acho que dois anos na Gazeta FM depois passei pra Rádio Capital depois eu passei pra Record FM Record AM enfim várias emissoras de rádio eu fazia sempre a parada de sucesso que tem uma revista na Itália chamada Sorrisse e Canzone que é a revista italiana musical mais antiga da Itália onde eu mantinha uma 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 parada musical mesmo que o público sempre gostou desse tipo de terceiro lugar segundo lugar primeiro lugar e assim foi eu fazia o programa essencialmente musical mas de uma forma super romântica onde as pessoas se se pegavam naquilo lá tanto é assim que tem vários ouvintes por exemplo que estudavam italiano por causa do programa gente que foi na Itália por causa do programa gente que casou através do meu programa gente que se estavam afastados e de repente voltaram a ficar juntos por causa do programa o programa tinha esse apelo italiano e latino de de se aproximar de aproximar as pessoas são cinco décadas uma coisa assim que marca a vida da gente e a ordem dos músicos ela tem uma é uma ordem vamos dizer assim muito importante para os músicos brasileiros eu faço parte do cast deles e fiquei muito feliz porque foi uma noite onde vários artistas da jovem guarda se apresentaram lá eu recebi um diploma lindíssimo que eu mantenho no meu coração até hoje muito obrigado ordem dos músicos graças de ver o cor eu nunca pensei na verdade escrever um livro escrever um livro sim tudo bem qualquer um poderia escrever um livro mas aí a ideia começou a surgir assim aos poucos eu fui escrevendo coisas etc e tal eu queria deixar nesse livro uma mensagem para as pessoas é você nunca desistir daquilo que você pensa sabe é importante isso daí você ter um um sonho e ir de verdade atrás desse sonho mesmo que você perca não importa o importante é você ir atrás dele eu acho que esse livro graças a música tem essa marca então é essa mensagem que o livro tem e que eu quero passar para as pessoas porque só assim vou ficar feliz e aí Amém. Amém.